De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Todo pranto sumiu Como o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava ao ver Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora não Não, 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 não Você é mais do que cem É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora não Não, 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 não Não, não vá embora Não, não vá embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não vá embora Não vá embora Não vá louvar Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não vá embora Não, não vá Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade